Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Factory Town e agora sim né agora tem cristal de mana aí suficiente as casas já estão nível 8 tem cristal de mana suficiente temos moeda vermelha para poder levantar terreno agora aí né poder fazer plantações tá agora a coisa tá mais tranquila né depois de um período aí de de problemas aí com moeda vermelha aparentemente agora está tudo resolvido bom Marcelo o que que você vai fazer agora com esses esses cristais aí bom vamos lá eu preciso na verdade eu não preciso né mas eu tenho a minha melhor opção no momento é levar esses cristais até aqui ó porque que eu tenho que trazer ele até aqui porque eu já tenho uma extração de pedra aqui ó e eu só consigo avançar agora com a torre mágica né para fazer a torre mágica lá né eu preciso de tijolo de mana então é todos praticamente todos os edifícios mágicos né e especiais eles levam aí mana né eu preciso de pelo menos o cristalzinho branco para fazer isso aqui então eu tenho que trazer até aqui para receita do tijolo de mana né porque cristal de mana não vou produzir aqui eu tenho que trazer até aqui os cristais de mana e eu acho que eu vou fazer isso aqui dessa forma eu vou abrir aqui um terreno aqui aqui eu acho que assim tá bom e aí que que eu vou fazer vou trazer para cá embalado né se eu trouxer embalado eu carrego muito mais né no espaço de muito menor e com um trem muito menor então eu vou trabalhar aqui de duas formas eu vou trabalhar aqui com um embalador de abrir um pouquinho mais aqui para cá abrir aqui e aqui assim ó dessa forma chover acho que dá para descer o trilho por aqui né então eu vou colocar aqui um embalador né que aí agora tá dá para filtrar agora dá para filtrar os itens que tem antigamente não dava né para fazer esse filtro mas agora é possível então vamos colocar aqui esse cara aqui vai desembalar certo quando ele desembalar deixa eu até pagar já aqui pronto 10 pessoas quando ele desembalar ele vai mandar para uma estação de trem na verdade ao contrário né vai mandar primeiro para a estação de trem depois ele vai desembalar é o contrário esse aqui vem para cá certo e a estação de trem vem para cá aí é o oposto perfeito certinho então vai chegar por aqui e vai receber aqui agora eu preciso puxar de lá para cá um trilho eu tenho trigo suficiente ao marquei ali ó tem um K de trilho aqui ó então a produção de trilho minha tá boa então vou pegar aqui o trilho de ferro aqui vamos subir três de altura né que é o padrão um dois três de altura e vou riscar aqui ó certo eu tô avisando para o jogo que a entrada é aqui né E aí a partir daqui agora eu vou subir só que eu vou subir quanto a partir a partir do zero né peraí peraí eu cancelar aqui e pegar de novo aqui ó quando eu fizer isso aqui ó eu estou na camada zero né que é o chão então eu vou subir deixa eu ver quanto eu vou subir aqui um dois vinte eu subi aqui até 20 de altura com 20 de altura eu tenho um padrão agora para altura dos trilhos do do trem tá porque que é bom você determinar esse padrão porque quando eu vou puxar o trem para cima de outros lugares eu sei quanto tem que subir de altura tá então vai ter a altura padrão que eu vou utilizar agora para os trens vai ser o 20 então agora eu vou até lá na outra estação lá e já vou marcar Cadê esse aqui depois tem que trocar nesse trilho aqui por enquanto ele não tá me atrapalhando aqui ó vai vir daqui então vamos lá aqui é a mesma coisa vou puxar aqui ó o trilho 3 de altura que é o padrão né certo porque que eu tenho que construir primeiro isso aqui porque se eu tentar já puxar daqui com 20 de altura ó conforme eu vou subindo ele vai subindo ali também a parte de trás ó e eu não quero essa parte aqui essa parte aqui o trem tem que passar nessa altura aqui então por isso que eu tenho que sair primeiro com esses três trilhos aqui tô aqui eu vou puxar 20 de altura agora aqui ó 20 de altura beleza então agora eu tenho a minha ida e tem a minha volta é eu preciso embalar esses cristais vocês embalar esses cristais e desse jeito aqui eu não embalar eu não consigo movimentar a estação né deixa eu ver aqui não consigo que o armazém dela tá cheio e agora Marcelo era para você ter embalado isso primeiro né como é que eu vou fazer agora para embalar isso aqui e depois voltar putz era para tentar bom vamos lá vamos embora deixa 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 rolar e agora eu puxo isso aqui eita agora é grande hein como eu já deixei marcado lá altura correta peraí eu só ver se ele tá saindo para o lado certo aqui que eu acho que não tá acho que ele tá saindo para as laterais não pode eu quero que ele saia reto quero que ele saia reto aí eu quero que ele saia assim para eu poder fazer a curva lá na frente e aí ele vai encaixar aqui ó é aqui que ele encaixa bimba vai gastar 545 trilhos e 1k de madeira perfeito tem tranquilo isso aí né aí ó pronto beleza agora deixa eu ajustar lá a parte do e o embalador de lá isso tem que chegar embalado aqui porque que eu que não eu não sou tão obrigada assim por embalador aqui porque eu vou trocar o mais rápido possível esse transporte de mana para tubos de mana então talvez eu acho que eu até vou tirar o embalador de lá por enquanto porque o embalador seria mais para um transporte fixo esse transporte aqui não vai ser fixo tá esse transporte eu acho que a princípio ele é para trazer para o lado de cá as manas que eu vou usar para fazer as pesquisas para liberar a transmissão de mana então eu acho que eu vou fazer isso aqui ó vou colocar aqui né e aqui eu vou fazer o caminho de volta vai ficar assim e assim e aquele encaixa aqui de novo e vai embora e volta então vou tirar esse cara aqui eu não preciso dele vou desistir mas o o embalador eu vou usar mas não agora tá e ele vai ficar aqui ó certo esse cara aqui ele vai é jogar para dentro o material né então é um load né descarregar certo e daqui dessa descarga ele vai mandar já para cá provavelmente com uma caravana caravana vai dar bom aqui caravaninha tá não adianta fazer nada aqui agora que não tem nada aqui dentro filtrado né então aqui já tá pronto aqui o trem vai aqui vai chegar aqui vai descarregar e vai voltar agora vamos para lá agora aqui é o contrário né aqui é o carregador ferroviário então tudo que tiver aqui vai vir para cá certo e aqui eu vou fazer a mesma coisa faço um trilhozinho até aqui mais ou menos fazer mais um para cá e ele vai vir para cá e daqui ele encaixa para lá certinho tá e aí aqui que eu vou fazer eu vou subir aqui o carregamento né eu preciso que esse trem seja carregado né de combustível então eu vou subir subir o chão aqui subir aqui ó eu tenho que subir se eu não me engano é 20 de altura é porque eu não posso alisar daqui né então vou subir aqui ó aqui ó dois de altura aqui mas acho que eu vou subir mais um aqui ó porque que eu vou subir mais um aqui acho que eu não consigo subir ali né porque eu tenho que pôr um poço aqui aqui ó pronto é isso aí aqui vai um poço né então são dois silos aqui tanto faz o lado que eles ficam virados né agora não tem mais descarga automática antigamente era um saco que tinha descarga automática e aí eu vou colocar o outro vai ficar bem na frente se eu colocar o poço aqui mas aqui o poço aqui não vai ter problema porque isso aqui não vai carregar tanta água assim né dá tempo tempo que esse trem vai demorar para ir para voltar que eu queria colocar o poço aqui ó mas eu tenho que puxar também uma saída aqui ó mas eu vou pôr o poço aqui sim ó já sei que eu vou fazer vou pôr uma uma curvinha ali ela agora eu coloco água aqui assim certo a lá tá carregando perfeito e agora eu puxo daqui três de altura para cá e eu encaixo aqui assim ó uma curvinha dessa forma lá show de bola então aqui eu já tenho já o com os dois combustíveis que eu preciso para o trem né que a água carregando ali ó 54 e madeira para queimar né e produzir o vapor e agora vamos colocar aqui o carregamento de combustível né controle ferroviário combustível carregador eu lembro quando saiu esse porcaria desse combustível carregador é o update disso aqui mas quebrou tudo quebrou tudo porque antigamente você carregava como se fosse uma carga normal e aí eles colocaram esse combustível carregador no jogo depois e estragou o jogo de todo mundo né que refazer tudo de novo essas recargas de combustível mas ele ajuda porque ele é diferenciado né tipo o trem só passa só por ele antigamente o trem tinha que parar e pegar o combustível né agora não precisa mais eu vou colocar agora aqui o trenzinho tem a vapor da pausinha aqui para virar ele ao contrário bimba e aí ele vai carregar quantas pedras eu acho que umas 200 né cada vagão um dois três quatro cada vagão vagão carrega 50 e é isso só né eu vou colocar um filtro eu vou colocar um filtro no no trem porque depois quando se caso eu precisar mexer nesse interior fazer alguma coisa eu sei que esse trem é o trem que carrega cristal de mana certo mesmo que depois eu vá transportar isso por é bom deixar identificado porque esse caso você tiver que de repente utilizar aqui o o arrumador para esse trem fazer uma curva alguma coisa assim você consegue identificar pelo arrumador aonde você quer que esse trem vire né E se você não identificar nada o arrumador não vai valer de nada então vamos lá vamos soltar e ele vai pegar ele vai carregar tudo ó então aqui já vai ter 50 em cada um certo já carregou ver aqui ó lá carregou combustível carregou é a água carregou combustível perfeito tá aí agora ele tá indo para lá e aí lá agora bora é o expresso do Oriente vem para cá e aqui ele vai descarregar e vai fazer a volta e vai voltar para voltar lá carregar de novo e vai ficar nesse ciclo né o que que eu posso fazer para não ficar né fazendo esse ciclo à toa eu posso colocar nesse cara aqui ó para ele segurar até ficar vazio dessa forma tá o trem ficar vazio tá até o trem esvaziar se o trem esvaziar ele continua o caminho dele certo então daqui já vai trazer direto para cá e aqui nós vamos produzir os tijolos de mana então eu preciso começar a armazenar esses tijolos de mana para poder usar como material de construção beleza então daqui tá a produção vai ser relativamente lenta então não preciso de fato de uma coisa muito complexa para descarregar isso aqui então uma esteirinha aqui ó de ferro já vai resolver o problema aqui tijolo de mana né porque o cristal já vai vir pronto cadê o trem tá vindo lá tá vindo e vai descarregar vai e vai começar a produzir aqui eu já vou começar a guardar assim que eu tiver 20 tijolos de mana né eu já consigo fazer a torre mágica e agora que começa né as logísticas verdadeiras porque agora é a hora de eu começar a distribuir as minhas estações de trem nas trocas né ó já carregou aqui ó ó lá perfeito então agora eu pego esse cara aqui e falo para ele você vai entregar daqui para cá eu vou colocar o mais rápido que você puder e aí já começa a produção certo não não começa que eu não tenho combustível mas vou ter pera aí eu vou só puxar aqui ó vou puxar aqui um dois três de altura daqui para cá sobrou um espacinho então coloca mais um né quanto mais combustível melhor aí boa e aqui vamos colocar aqui para armazenar o máximo possível certinho então agora eu tenho tijolos de mana né e já posso começar a construção já mágica as construções mágicas já estão disponíveis para mim é vender tijolos de mana nunca é uma boa opção né fora o preço baixo né ele é um pouco complexo de ser feito pelo que se paga por ele tá vendo ele só vale duas moedas roxas então é um negócio meio complicado então agora vamos para nossa torre mágica já tem o suficiente para construir a torre mágica aí agora começa aquela pequena complicação Zinha dessa parte do jogo né que é exatamente do fato de você disponibilizar materiais né para novas construções então a torre mágica para ela produzir ali o o conhecimento ali mágico eu preciso de livros eu preciso de cristal cristal já tenho bastante bastante e eu preciso de capas olha que beleza olha olha essa receita que maravilhosa tá então o que que eu vou fazer agora agora eu vou ir atrás de receitas próximas daqui né em volta aqui do que eu possa fazer alguma troca que me dê livros e alguma troca que me dê capas tá então vamos dar uma procurada aí aí eu já volto ó já achei aqui uma bem pertinho aqui me dá capa perfeito tá ela só só pede ali duas frutas do dragão ela tá aqui a torre ó mas eu não acho que eu não vou fazer ali não então o que que eu vou fazer eu só vou disponibilizar esse cara aqui para começar a produzir né vou trazer a plantação para trás né porque ele tem que sair para o lado de lá então vamos subir esse terreno aqui ó um dois três quatro cinco aí vamos pular um dois três eu acho que tem que subir mais um para cada lado né por causa do tamanho da da construção acho que é assim ó vamos ver se é isso mesmo cadê reflorestador a fruta do dragão é reflorestador tá num não confundo é faltou um pouquinho ali ó mas eu acertei a distância assim não acertei acertei nada acertei nada errei ainda vamos lá vamos subir esse terreno aqui um dois três quatro cinco certo e é isso aqui eu tenho que fazer assim e esse aqui eu tenho que fazer assim um em cada canto né aqui e aqui tá certo agora agora sim ó agora tá perfeitinho aí então aqui eu vou plantar frutas do dragão então quanto antes eu plantar melhor né deixa eu disponibilizar aqui a área de plantio Opa é agricultura área de plantio e com área de plantio eu vou plantar frutos do dragão então é aqui 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 e aqui certinho pronto e florestador aqui o leite a máxima paga para ver prontinho e vamos puxar agora essa fruta do dragão com calha né Claro pronto dessa forma né escolhe a receita fruta do dragão dragão prontinho aqui tá tudo certo então quando começar a vir para cá né de duas em cada duas fruta do dragão vai virar uma capa né aqui agora sim começa né a parte do do embalador né agora o embalador eu preciso começar a trabalhar com ele porque esses produtos aqui em determinado momento do jogo eu posso transportar eles através de tubulação sim né só que é muito late game isso então quanto antes eu vou começar a embalar isso aqui melhor então eu vou colocar já aqui na frente dele aqui te levantar esse terreno aqui um dois três quatro cinco levantar assim sempre deixa uma área maior do que o que você precisa né e é bom também para identificar de longe né então aqui vou meter um embalador já logo de cara né para limpar lá já direto esse material e depois uma estação e deixa disponível na estação de três também as coisas sempre a não sei que seja material de construção tá se o material de construção deixa um celeiro pelo menos de lado para que você possa usar esse material direto de dentro do celeiro então aqui vai ser uma caravana certo para transportar rápido o material e aqui nem precisa ser uma caravana aqui só um de ferro já o suficiente porque ele vai embalar em caixas né então cada caixa vai vão ser várias capas então aqui é um normal aqui ó passadeira de metal um dois três de altura aqui e aqui que tem um rede de transferência também muito bom tá é que eu usava muito isso aqui na época que não tinha caravana tá a caravana ela não é tão antiga assim no jogo agora ela já é né mas ela não era não aqui é só o por nenhum que aí vai aceitar qualquer coisa um filtro aqui ó ele aparece nenhum quando tem várias possibilidades tá aí o embalador vamos configurá-lo aqui ó para velocidade máxima certo por enquanto sem vapor e a receita dele vai ser embalar caixas pronto é só isso que eu preciso fazer aqui tá agora quantos porcentagem já tá em 34 porcento já produtor porcentagem aqui ó tá ótimo tá com o tamanho máximo disponível e aqui eu vou começar a armazenar capas assim que produzir fruto do dragão perfeito parte fase 1 completa agora eu preciso ir atrás do que de livros né porque o o cristal já tem vamos dar uma olhada aqui em volta aqui ó esse livro não serve tem que ser o livro comum aqui ó olha que beleza essa troca até por ouro essa capa aqui é muito boa tá para vender no 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 produtos especiais eu poderia estar vendendo já isso aqui na verdade mas ok vamos continuar aqui vamos nos ater ao plano é aqui não tem nada não tem livro nada opa livro perfeito tem mais alguma coisa aqui em de volta não tá essa receita ela tá pedindo é a compressa curativa não é isso aqui é compressa medicinal nossa uma cada uma vai me dar oito livros é muito forte só que essa compressa medicinal um pouco chata de fazer deixa eu ver se eu vi aqui alguma troca nada mas aqui é muito caro lanterna não não será que não tem uma mais baratinha lanterna duas de lanterna uma do lado da outra não putz mais escola uma para mim aí baratinha também não roupa ó antídoto por compressa medicinal do lado do lado aqui ó compressa medicinal e aqui só que o antídoto também não é muito fácil de fazer né mas ele é mais fácil que a compressa só que eu tenho troca de antídoto em algum lugar aqui 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 suco de baga por antídoto e aí eu troco o antídoto pela compressa e aí eu troco a compressa por e por muito livro muito livro tá vamos começar do começo vamos começar pelas bar nossa muito bom isso aqui mano é é deixa eu subir o terreno primeiro agora não agora agora deu muito bom isso aqui tá tudo do lado pimba pimba e pimba acho que esse aqui é o tamanho máximo da fazenda aqui é fazenda né que é fazenda é mas eu tenho que pôr pera aí que eu tenho que colocar entre essa fazenda e o posto de troca tem que pôr uma cozinha fazendola vai aqui e aqui vai a cozinha tem que ter uma cozinha aqui para entregar esse material eu não preciso desse negócio aqui não porque aqui é tudo por tubo né aqui eu posso tirar esse cara aqui ó que é tubulação assim vamos plantar logo né para não perder tempo que quanto antes eu plantar melhor um dois três quatro esse é o tamanho da fazenda tá é quatro pé é quatro para fazenda não é três a fazenda é três e o reflorestador é quatro tá de tamanho a partir do quadrado na da diagonal aqui ó a fazenda é três de tamanho fiz uma mais aqui de sem querer aqui é suco de baga que que era suco de baga perfeito vamos lá plantar as baguinhas aqui agricultura paga um dois três a lá três tá vendo 11 sempre na diagonalzinha tudo se resolve o terreno agora de cultivo clica aqui e estica até lá muito bom eu preciso de poço né puxar água para cá um posto só é muito mais do que o suficiente vou colocar do lado de trás aqui o posto né que aí não me atrapalha caso eu fazer alguma coisa para lá de lá e aí esse cara aqui vai trazer água daqui para cá certo esse cara que vai entregar o suco daqui para cá e esse cara vai entregar o suco daqui para cá está lindo demais certinho é agora eu preciso de calha que vai levar a baga dessa forma show aqui vamos colocar suco de baga né que vai ser a receita e vamos colocar a gente para trabalhar né aqui vai colher baga e vamos pôr esse povo para trabalhar mão de obra não falta 10 aqui na cozinha mesma coisa o máximo possível certinho que mais que falta e aí já vai produzir o suco de baga ele vai sair já pelo caninho vai entregar aqui direto tá aqui eu preciso colocar mais um cano de saída e já tá aqui já faz já marcelo pronto aí assim certo e aí vai sair o antídoto é o antídoto né é isso mesmo três antídoto nossa não é muito caramba aqui roubada essa receita e aí ele vai vir daqui para cá certo aqui ele vai processar e já vai transformar em compressas medicinais e aí dessa compressa medicinal nossa é quase uma linha reta mano olha que é isso já vai transformar em livros só que aqui é o seguinte já vai entrar e vai sair isso aqui não vai em cano compressa medicinal então vamos disponibilizar aqui uma estação de trem o embalador Será que precisa nessa distância depois eu quiser levar essa compressa medicinal para outro lugar já tá embalada né vamos vamos partir desse desse pressuposto aí vamos criar aqui uma área aqui de recebimento assim ó dessa forma área de recebimento embalador agora eu tenho tem moeda né tô tô rico estação de trem da mesma forma que eu fiz lá podia até copiar né podia até copiar do jeito que tava lá que aí já tá tudo certinho já que eu posso fazer isso aqui ó vamos ver se vai funcionar a minha ideia e aí tá tudo configuradinho já tá tudo no esquema é aqui ó tô aqui um um tab aqui pega essa isso aqui copio até aqui ó e aí dou um ctrl c que aí já vem com tudo já pronto aqui ó só que eu tenho e caramba vacilei não não dá certo porque eu subi terreno era para eu não subiu ter eu tinha subido terreno não tinha tá aqui ó é aqui que susto é o contrário embalador é para cá dessa forma aí ó perfeito ó já tá no esquema só preciso por que eu vou agora aqui a caravana e a caravana vai pegar compressas e vai trazer aqui esse cara é problema que não copia a configuração né esse é o único problema isso atrasa para caramba pronto e aí eu já vou ter compressas medicinais armazenadas aqui e aí daqui essas compressas medicinais vão ser trazidas para cá embaladas né então eu preciso entregar é aqui é aqui eu preciso fazer um sistema de de entrega aqui agora né entrada e saída eu preciso dos dois lados aqui aqui e aqui e do outro lado ó aqui e aqui certo e aí eu copio essa configuração aqui ó essa aqui é a configuração padrão e agora em adiante tá quem mandou copiar o posto de troca e ele não vai colar porque eu copiei o posto de troca junto parabéns viu joguinho copiar um negócio que é impossível de ser construído muito bom tá de parabéns aí vamos lá então aqui recebe certo mas aqui tem que ser o oposto né eu não podia ter copiado então vou colocar desse lado aqui certo na verdade eu até posso assim é só inverter o lado ali ó é assim e aqui eu só inverto e acho que não vai dar para inverter porque tá tem o agarrador em cima deixa eu ver nada assim ó perfeito só inverter aqui ó certo e aí uma caravana para cada ele tá falando aqui de trocas rápidas né não aqui é desembalar aqui a receita é desembalar caixas né e o que desembalar entrega bota a gente aí para trabalhar eu coloquei o poder do vapor ali impulsionador de moedas aqui esse aqui vai trazer para cá carregado né a caixa e esse agarrador tá para o lado errado também aí pronto agora sim agarrador para o lado certo esse aqui tá para o lado certo esse aqui vai desembalar esse aqui vai pegar pegar o que desembalou e vai entregar aqui aí esse aqui vai pegar o livro e vai entregar aqui certo esse aqui vai embalar o livro esse aqui embala o livro velocidade máxima de embalar certinho e esse aqui vai ficar disponível embalado os livros perfeito ó já começou aqui ó ó lá já o tanto já de 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 compressa já embalado aqui então significa que já nasceu aqui ó já tá produzindo as bagas já tá entregando ali o remédio não provavelmente não tá dando conta né porque olha ó o rei de produção disso aqui inclusive tá isso aqui é tão rápido que eu acho que dá para mandar para a cidade dá para mandar um cano para cidade porque eu acho que eu não tenho uma entrega tão boa assim de remédio na cidade eu tenho tá vendo aqui ó na verdade eu nem tenho entrega eu tô entregando eu nem tenho entrega na cidade ó demorou vamos entregar lá também aí tá vendo por isso que é bom ter uma produção boa porque aqui aí sobra tá sobrando eu posso pegar aqui também ó e trazer para cá falar tá se depois o cano atrapalhar de ou Marcelo não cancela não que você passa vergonha e aqui lá vamos encontrar o melhor caminho para entregar isso aqui ó que seria mais ou menos aqui por enquanto tá depois mais para frente a gente trabalha isso aqui melhor tá o importante é entregar agora eu vou ter uma ótima entrega aqui de uma ótima produção de moeda azul agora também porque eu vou conseguir entregar é todos esses remédios e rápido né que a produção tá praticamente incessante aqui ó a velocidade aqui que tá saindo falou nem dá conta acho que tá incessante na verdade né falou muito rápido aí dá 14 moedas cada um vai aumentar a felicidade vai aumentar é sempre bom entregar tá é sempre bom entregar perfeito aqui nós temos a produção já de livros então já deve tá chegando a não tá porque eu tenho que trazer pra cá né enquanto eu não trouxer de lá para cá não tenha não tem conversa né Marcelo então 3 de altura aqui e aí daqui ele vai fazer esse caminho até aqui daqui ele vai passar por aqui e vai fazer esse retornão aqui bonito daqui para cá e aquele retorna certo e aqui a mesma coisa passa daqui para cá tá daqui daqui ele vem até aqui e daqui ele retorna para cá aí que coisa bonita um carregador aqui e um descarregador lá assim e um trenzinho com dois vagões né um vagão cada um vagão vai carregar duzentos duzentos é nessa maneira embalada cada vagão carrega duzentos colocar aqui o trem virado para lá né para começar eu preciso dar um só um combustível para ele né adicionar aqui já vai carregar carregou lá carregando ali ó né que é isso aqui é vezes quatro então são duzentos ele vai entregar aqui fez a entrega tá desencaixotando esse cara aqui já tá entregando para cá já tá entregando aqui tá encaixotando os livros e já tá mandando para cá os livros encaixoto Ué por que que não tá encaixotado que receita que eu seleciono não essa aqui Marcelo encaixotado embalar tá certo como é porque que ele tá tá certo assim tá encaixotado aqui ó embalado livro é que ele é muito grande ó o desenho dele esse aqui que é o que não tá encaixotado se eu jogar fora esses 30 livros aqui para não atrapalhar meu armazenamento aí perfeito certinho né eu preciso disponibilizar aqui um combustível né para esse cara que tem que plantar uma árvore aqui em algum lugar ou arrumar um jeito de disponibilizar combustível mas tá feito temos livros né temos capas temos livros temos capa a capa deve tá cheia aqui já já deve tá cheio e rapaz tá nada quantos porcento tá isso aqui ah faltou aqui ó pega a capa entrega aqui aí agora sim temos livros temos capas e temos mana né então no próximo episódio a gente é engloba tudo isso numa coisa só né porque são três receitas diferentes que vão me produzir o conhecimento mágico para poder começar a liberar as coisas mágicas no jogo mas tá ótimo episódio tá de bom tamanho consegui fazer bastante coisa semana iniciaram-se as trocas né logísticas de verdade ó daqui para cá daqui para cá daqui para cá perfeito a gente se vê no próximo episódio valeu falou E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho